Adubo potássico para as plantas, para que serve? O potássio é um dos nutrientes mais requeridos pelas plantas como um todo. Caso a planta tenha a deficiência do potássio, normalmente vai ter problemas sérios. O que a gente normalmente verifica é a queima das bordas, das frutas, mas o potássio é extremamente importante em várias funções. Até para a fotossíntese ela é extremamente importante. Ela interfere também no crescimento da raiz, na produtividade, translocação de outros nutrientes, de açúcar, resistência a doenças e pragas e muito mais. É muito importante a gente sempre destinar nos adubos o potássio também. Normalmente os adubos já tem o potássio, tá certo?